Sabe aquela cervejinha que muita gente costumava tomar só na sexta-feira, depois do trabalho? Pois é, parece que esse hábito não está mais se restringindo aos fins de semana. A Pesquisa Nacional da Saúde, feita pelo IBGE, mostrou que no Brasil, em 2019, mais de 26% da população adulta afirmaram ter bebido regularmente, um crescimento no consumo de álcool se levarmos em conta que em 2013, esse número era de 23,9%. Porém, o Piauí não seguiu essa tendência nacional e, pelo contrário, registrou uma leve redução. Os números apontam que houve uma redução de 22,8% para 22,2%, uma queda de 0,6 ponto percentual. Entre os sexos também houve uma pequena diferença. Para os homens, caiu de 36% para 33% dos homens que ingeriam álcool ou bebida alcoólica uma vez por semana. O dado que mais chama a atenção nessa pesquisa é que, segmentando por gênero, o maior aumento percentual de uso do álcool não se deu entre os homens, e sim nas mulheres adultas aqui no Piauí. Entre elas, 10,1% diziam que consumiam bebidas uma ou mais vezes por semana lá em 2013. No ano passado, esse número saltou para 12%. A Pesquisa Nacional de Saúde nos mostra que, pelo menos para o Piauí, quanto maior a renda da pessoa, seja ela homem ou mulher, há um aumento do consumo de bebida alcoólica. Quanto menor a renda, menor o consumo. Para o Piauí, o maior consumo registrado foi para a faixa de pessoas com renda superior a 5 salários mínimos, a maior faixa de renda, onde mais de 50% dessas pessoas faziam consumo de uma vez ou mais por semana. Esta psicóloga ressalta que fatores culturais e também hereditários podem estar por trás desse crescimento na ingestão alcoólica. E mesmo a pesquisa não trazendo dados sobre esse ano de pandemia, ela acredita que em 2020 o consumo deve ter aumentado ainda mais. Houve um aumento significativo de pacientes com problemas de ansiedade, depressão, não só pela questão do isolamento, mas principalmente pela forma como que eles têm dificuldade de lidar com essas questões. E aí eles passaram a recorrer, lançar mão de recursos como mais bebida em casa, mais brincadeiras em casa. E de certa forma isso não há uma, eu diria, uma regra de dizer onde parar. Então as pessoas começaram a fazer isso indiscriminadamente. Isso tem trazido uma série de sequelas para a saúde mental e para a dinâmica familiar dessas pessoas.